Olá, sejam bem-vindos a mais pop-up. Durante essa semana, Araucari esteve bastante movimentada. Quer saber o que de mais importante aconteceu na cidade? Garanta seu exemplar e já deixa o like no vídeo. E para começar esse pop-up bombástico, vamos de política. O prefeito Issa decidiu mudar o comando da Secretaria Municipal de Educação. Ao que parece, o atraso nas obras do CEMEIS e a baixíssima nota do IDEB foram os motivos para essa substituição. E já que falamos de CEMEIS, a saga das construções das novas unidades continua. Um problema com a empreiteira responsável causou a paralisação de três obras em três creches. Para mais detalhes sobre essas notícias, leia o popular dessa semana. No feriado, Robson de Mello foi brutalmente assassinado no Espaço Car, no bairro Costeira. A polícia serviu isso trabalhando com algumas linhas de investigação. Uma delas seria de que a vítima estaria envolvida no assalto da chácara de Olisano. Para entender o caso, acesse nosso site, opopularpr.com.br. O Colégio João Paulo I está completando 40 anos de história. E para comemorar, vai ter festa na sua segunda unidade. O evento vai começar com uma missa. Logo após, vai ser vindo um delicioso almoço no colégio, que fica no centro, próximo ao supermercado Condor. O evento vai ser aberto ao público, então não perde essa! O castramóvel vai estar no Crás Boqueirão, nos dias 12, 13 e 14 deste mês. Para levar o seu cãozinho, ou gatinho, para a castração solidária, bastava se inscrever no site da Prefeitura, na Central da Cidadania. O espetáculo da Escorelia da Fumaça vai animar o Sabadão dos Areocarienses, às 3 horas da tarde, na Praça da Abrilha. Para saber mais sobre essas duas matérias, leia a página 9 e 10. E chegou a final da Primeirona. Os jogos vão acontecer no Estádio Municipal Emílio Gunha, neste domingo. Já para o pessoal dos veteranos, vão acontecer alguns jogos que estavam pendentes. Saiba tudo sobre os campeonatos araucarienses, lendo o Jornal Popular. E esses foram alguns destaques do Jornal desta semana, que já está disponível em todos os pontos de venda. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, nos seguir em nossas redes sociais e acompanhar o nosso site. Os links ficarão na descrição do vídeo. O Popular, especialista em araucária. Até a próxima!